Estamos de volta pela TV e pela 103.3 com detalhes do tempo. Acompanhe agora como será a previsão para este domingo no Vale dos Sinos e no Estado. Neste domingo, uma massa de ar polar avança pelo sul e abre o tempo, mas também traz baixas temperaturas para toda a região. O frio cria condições de geada em todo o Estado. Nos vales e em Costa da Serra, o tempo fica seco e frio. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 3 e 15 graus. Em Bento Gonçalves, os termômetros marcam entre 4 e 16 graus. Em Sapiranga, a mínima é de 3 e a máxima é de 16. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 5 e 17 graus. Em Capão da Canoa, a mínima é de 4 e a máxima atinge os 16 graus. Nessa semana aqui no Conexão, nós falamos sobre os mais diversos assuntos e tudo isso para deixar você muito bem informado. Nós começamos a semana mostrando como foi a volta às aulas no campus da Unicinos de São Leopoldo. No quadro Conectados, você conheceu a Lucky Fingers, uma empresa desenvolvedora de games que foi idealizada por um aluno aqui da universidade. E você acompanhou também uma série especial que apresentou os diferentes setores aqui da Unicinos. Agora então, a gente aproveita um pouco para relembrar mais sobre esses temas. Acompanhe! O Conexão começou a semana falando sobre a volta às aulas no campus de São Leopoldo e da Unicinos. Na reportagem, você conferiu as expectativas das caras novas no campus e também das já conhecidas nos corredores da universidade. E viu ainda como a instituição se preparou para receber esses estudantes. Mais uma vez, nesse semestre, a universidade preparou a acolhida dos caloros, né? Que é uma ação onde a gente monta quiosques em todas as áreas da universidade para orientar as pessoas que estão chegando pela primeira vez na universidade. Quanto à localização e serviços, né? Isso para o primeiro dia de aula, para a primeira semana, na verdade, de aula é uma ação que já é tradicional aqui na Unicinos e que favorece bastante quem está chegando pela primeira vez no campus. Além disso, a universidade tem investido em novos laboratórios específicos, né? E aí eu poderia te dar alguns exemplos de laboratórios que estarão inaugurados agora nesse semestre, que é o laboratório de moda no campus de Porto Alegre e o laboratório chamado de farmácia escola, que vai atender o curso de farmácia aqui no campus de São Leopoldo. No quadro Conectados dessa semana, você conferiu a Lucky Fingers, uma desenvolvedora de games cofundada por um aluno do curso de jogos digitais da Unicinos. Roger e Eduardo criaram o jogo chamado Little Head Honey Hood, que consiste em uma chapeuzinho vermelho fugindo de um lobo mau. O aplicativo roda nas plataformas iOS e já está disponível na Apple Store. Esse estilo de jogo que o personagem corre tem vários já, só que a gente pegou e daí fez uma coisa diferente, que foi tirar coisas que não precisariam, deixar ele mais simples e usar o cenário como um elemento do jogo. Faça um jogo simples, deixe ele bonito, rebuscado, divertido também e mostre para os outros. Essa semana também foi marcada pela realização de duas aulas inaugurais na universidade. A primeira foi no programa de pós-graduação em comunicação, que trouxe como convidado o professor e pesquisador norte-americano das novas mídias, Richard Grossing. Na ocasião, o palestrante expôs reflexos sobre o lado obscuro das mídias digitais. Já o curso de pós-graduação em linguística aplicada da Unicinos realizou a aula inaugural com a presença do professor doutor Carlos Paraco, que falou sobre as regras normativas. A palestra, ainda é preciso ser normativo, marcou o início de mais um semestre na universidade e interessou estudantes e pesquisadores da área. Alunos da graduação em letras, doutorandos e mestrandos do programa de pós-graduação em linguística aplicada acreditam que os ensinamentos podem ser refletidos em sala de aula para que o resultado apareça a longo prazo. A questão da normatização da língua está dentro do âmbito das reflexões de linguística aplicada e está diretamente relacionado com o que nós chamamos de políticas linguísticas. Se é para termos uma norma única para escrever, por exemplo, que vá conviver com as múltiplas normas de falar, é preciso discutir isso. Nesta semana, o Conexão também exibiu uma série de reportagens sobre a Unicinos. Elas explicam o funcionamento de diversos setores da universidade. O primeiro deles foi destinado à ação social, explicando os projetos sociais que a universidade disponibiliza para alunos e pessoas em vulnerabilidade social. No decorrer da série, você pode conhecer o trabalho das unidades de educação continuada, de graduação, de pesquisa e pós-graduação e ainda o trabalho do Parque Tecnológico São Leopoldo, o Tecnocinos, e a Unidade de Desenvolvimento Tecnológico da Unicinos, a Unitec. Aqui na Unicinos, nós estamos convencidos que nossa universidade tem muito a contribuir para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, através do que nós estamos chamando a inflexão tecnológica, alinhada com a questão do desenvolvimento sustentável do nosso Brasil. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essas e outras edições do nosso canal, youtube.com.br TV Rádio Unicinos. E lembre-se que a partir do dia 1º de setembro, você irá sintonizar a programação da TV Unicinos pelo canal 52 UHF. Na NET, nós seguiremos normalmente pelo canal 32. O Conexão volta na segunda-feira, ao meio-dia e 30. Um bom final de semana. Tchau! Tchau!